Olá meus amigos do canal Pelo Céu da Capital, sejam todos bem-vindos aqui em mais um dos nossos vídeos, nossos voos com drone. Estamos aqui decolando da Praça do Papa, aqui na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa cidade incrível, né, que é BH, BH é bom demais. Vamos subindo aqui o drone, ganhando um pouco de altura, pra gente filmar. Olha essa casa, que espetáculo. Isso é uma mansão, né, isso não é uma casa. Olha só que coisa linda. Mas eu quero mostrar pra vocês uma outra casa. Essa casa ali é de cinema, eu nem sei se isso é uma casa. Isso é uma mega de uma mansão. É uma mansão lindíssima. Vamos conhecer essa casa aqui, vocês vão gostar. Olha só o que o cara fez. Ele fez um elevador panorâmico pra chegar na casa dele. Imagina a vista que ele não tem quando ele tá pegando um elevador pra casa dele. Olha só, que bacana. Tudo isso aqui embaixo é a casa dele, aqueles caminhinhos de pedra ali, ó. A casa tem três andares. Tirando essa parte de cima aqui, esse solário aqui, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Deixa eu virar pra cá um pouco. Olha lá, BH lá atrás. Ô, BH, cidade linda, maravilhosa, viu? Olha aí, ó. Vamos mostrar aqui a churrasqueira do cara, a churrasqueirinha dele. Bem simplesinha, né? Olha só. Piscininha dele. Espetáculo, hein? Olha ali embaixo. É uma sacada ali com sofá. Aqui em cima ele botou um monte de sofás, preguiçadeira. Que vida ruim. Coisa linda. Olha só. Fez uma pirâmide de vidro aqui em cima. Olha que espetáculo de pirâmide. Tá vendo? Espelhada, né? Pra respeitar a privacidade dele lá, ó. Bacana demais, né? Isso que é casa, gente. O resto aí é tudo barraco. Vamos passar pra lá. Vamos mostrar umas casas que tem ali na frente. Que eu achei elas incríveis. Não só pela casa em si, né? Que são verdadeiras mansões. Coisas de cinema. Mas pelo local que elas foram construídas. Isso aqui é uma pirambeira, gente. Isso é um morro íngreme. Vocês vão ver aqui. E a engenharia entrou em ação e botou a casa lá firme e forte. E não tem quem tira. Coisa maravilhosa. Vamos chegar mais perto aqui pra vocês poderem entender o que eu tô falando. Lugar espetacular. Vamos lá. Se eu botar na proa da casa que eu quero mostrar. Aquela ali, ó. Já vai reparando o tamanho da casa. Essa casa tem uns quatro andares, viu? Só pra vocês começarem a entender o padrão dessa casa. E ela tá no meio da pirambeira do nada aqui, ó. Você fala, como é que constrói uma casa aqui, né? Quem que é o maluco de fazer? Olha aí que mansão. Ele fez um elevadorzão panorâmico também que desce pra onde? Pra piscina. Olha só a piscinona dele ali, ó. Olha isso. A casa tem uns quatro andares, hein, gente? Não é isso? Olha lá, ó. Conta aí. Uma, duas, três. É, uns quatro andares. Contando com a piscina ali. Vamos jogar pra cá. Mostrar aqui outras casas também, igualmente interessantes. Vamos passar sempre... Passar direto nessas casas, né? Mostrar bem, suavemente aí, pra não violar a privacidade de ninguém. Nossa, nunca foi o objetivo, nunca vai ser, viu, gente? É só mostrar mesmo essas belezas aí, pro pessoal ver que coisa bacana, né? As coisas bacanas tem que ser vistas, gente. Olha isso. Olha essa casa aqui. Quantos andares? Um, dois, três, quatro andares, hein? Espetáculo. Isso é uma mansão, né? Quatro andares. Imagina se tiver aí uns quatro quartos em cada andar. 16 quartos. É quarto pra caramba. Vamos lá. Olha aqui as casas. Esse aqui é o bairro Mangabeiras. Lá atrás está a Serra do Curral. Aquela montanha lá, ó. Aquela serra lá, ó. Serra do Curral. Cartão postal, né? De Belo Horizonte. Orgulho do Belo Horizonte, do mineiro. Serra do Curral, ó. Coisa maravilhosa, coisa linda. Vamos baixando aqui. Essa aqui é a Praça do Papa. Aqui no bairro Mangabeiras tem essa praça grande que vocês estão vendo. Ela chama Praça do Papa. Lugar lindo. De onde a gente está decolando aqui o nosso drone. Pessoal, é isso aí. Agradeço a todos. Inscrevam no canal. Podem inscrever, compartilhar, deixar comentários, sugestões. Vão acompanhando aí nossos voos. Mostrando aí o Brasil todo. Dessa vez estamos em BH, mas também fazemos voos em vários lugares. Brasília. Enfim. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.